Vai embora mesmo Daqui Flávio, daqui Tô filmando, não foi na chuva Meu Deus, é que você pisar, tu vai comprar outro Desce até aqui embaixo aí, ó Ah, onde? Tá tudo recordado Não, só desce até aí, só pra mim filmar Tá, você tá molhando a máquina, Thiago Não molha, olha aí Olha ali, ó Virou um rio Embica aqui, embica ali, perto do chafo, hein, amigo Aí, pra aparecer a Vistrex Acabou com a cidade, pai, mais de dois metros aqui, pai É, olha lá Nossa, cara Embica aí, pra cima do chafo, hein, pra aparecer Gente, será que aquele homem não precisa de ajuda? Olha lá, aquele cara, cara, da van Ó, pai, ela tá sendo arrastada, olha lá Tá mesmo, tá mesmo Gente, liga pro tombeiro Dá aqui o celular, tá bom? Liga aí, pai Aqui Não tá aqui o celular Volta em casa, então Ó, pai, ela tá tombando, pai Ela tá tombando pra nem morrer, ó Às vezes o cara já saiu Mas vamos ligar Pelo amor de Deus Vai morrer, Luiz Vamos lá, pega o celular Peraí, se não descer no Chaplin, hein Não vai descer, tchau Vamos descer aqui no Chaplin Peraí, pai